Motoristas de aplicativo e de vans protocolaram uma denúncia contra agentes de trânsito. Eles estão informando na denúncia que os funcionários públicos teriam sido responsáveis por uma série de perseguições que teriam acontecido aqui na cidade. Xiii, a denúncia é braba, hein? Coloca a reportagem no ar. Você, Bruno Gerardi. O vídeo filmado por uma passageira dentro de uma van próximo a Sarandi mostra o momento em que os agentes de trânsito de Maringá teriam visto a câmera e então emparelham a viatura junto com o veículo de transporte, assustando as pessoas. Algum tempo depois, o motorista teria ido até o agente reclamar e gravou esse vídeo. Você está com certeza do documento. Ninguém está falando nada. Você foi num local federal, você foi numa rodovia federal, você jogou a viatura em cima da nossa van. Eu tenho a filmagem da sua cara. Sabe essa fuça feia sua? Você estava filmando a minha cara lá. Aí você está me batendo, filha da... De acordo com o motorista, que não quer aparecer, desde maio que eles estariam sendo perseguidos pelos agentes. Nós percebemos que uma viatura da CEMOB estava circulando atrás de nós na cidade de Maringá. Quando nós entramos a Colombo, eu pedi para minha esposa esticar um pouco mais a câmera do celular para pegar melhor a van, para pegar melhor a viatura deles. E quando eles perceberam que nós estávamos gravando, ele fez um movimento de... Ele mudou todas as faixas que ele estava na via e ele veio para cima da nossa van com a viatura, com uma caminhonete, uma Triton preta que eles utilizam aí. E jogando em cima da van mesmo. Eu tive que fazer um movimento brusco até com a van. Ela até derruba o celular na gravação. Eu tive que fazer um movimento brusco para não bater. Porque senão iria bater. Depois, ele nos seguiu até em Sarandi, no retorno de Sarandi. Isso foi às 4h15 da tarde. Aí, nós buscamos mais duas turmas. Uma turma, eu vim buscar de carro particular, tá? Que foi a turma das 5h, eu vim com o meu carro aqui para pegar eles. Justo com medo já da perseguição deles. E a turma das 18h, eu vim junto com minha esposa. Justamente como escolta, tá? Então, eu vim com a minha esposa. Quando ela estacionou a van, eles pararam a viatura bem atrás da van. E eu fui perguntar para eles, eu desci do meu carro e fui perguntar para eles o que estava acontecendo. O porquê que eles tinham jogado a viatura em cima da nossa van. Porque eu não estava entendendo nada. Quando eu perguntei isso, eles abruptamente, eles saíram da viatura, tá? Gritando, falando que nós éramos clandestinos, que nós não poderíamos estar ali. Quando eu falei para ele que eu estava gravando, que eu estava filmando aquele momento da Colombo, ele me deu um tapa. Ele não aceitou que eu falei aquilo lá e ele me deu um tapa. Foi isso que aconteceu. A esposa dele, a Jaqueline, mostra todas as licenças e regulamentações que possui por parte do UDR do Paraná para fazer o transporte de pessoas entre Maringá e Marialva. Mas ela diz que, mesmo assim, o município estaria tratando o trabalho com a van como irregular. E aí as perseguições tiveram início. Eu estou me sentindo muito humilhada, porque o fato de você levantar 5 horas da manhã para trazer o pessoal para trabalhar e Maringá, se acordar desde cedo, pois você vinha à tarde, no final do dia, para buscar todo mundo que você trouxe, que você tem um compromisso mensal com essas pessoas de segunda a sexta, e você ser acusado de clandestino, de pegar uma caminhonete e jogar em cima da sua van. E se tivesse acontecido um acidente? Porque estava chovendo na hora. E foi intencional, porque tem o vídeo. Agora repare nessa multa que ela levou há cerca de três semanas, às 11h42 da manhã. O agente informou que ela não parou na faixa na Avenida João Paulino, mas essa imagem do GPS do veículo dela aponta que, no mesmo horário, a van estaria na Avenida Horácio Ricanello. Isso é uma das multas que tem pelos agentes, que ele acusa que eu não dou passagem para um pedestre e que eu não obedeço o sinal do agente. Porém, eu nem estava lá. Minha van tem o monitoramento do satélite e ele acusa que eu estava estacionada em uma outra avenida naquele momento. Então, assim, aí vem falar que não tem perseguição? De acordo com ela e também com os motoristas de aplicativo de Maringá, são dois agentes específicos que estariam perseguindo os veículos e os multando de maneira irregular, inclusive no aeroporto da cidade. Eu quero deixar claro aqui que nós não temos problema nenhum com a CEMOB e com a fiscalização. Muito pelo contrário, nós somos a favor. O que a gente não aceita é essa perseguição que eles estão fazendo com nós. Isso nós não aceitamos. Os motoristas reuniram fotos, vídeos e outros documentos e protocolaram uma denúncia junto à Secretaria de Mobilidade Urbana. De acordo com os motoristas, os dois agentes específicos foram afastados pela CEMOB. O que eles querem agora é que as investigações tenham continuidade e que esses dois possam ser exonerados do cargo. Eu não estou aqui para ser coagida nem para ser humilhada. Eu estou aqui como cidadão que eu tenho o direito de ir e vir e eu tenho o direito de trabalho. E eu estou dentro da lei. Então eu não quero deixar isso barato. Eu quero sim que ele seja a responsabilidade, porque para mim isso é abuso de autoridade. Não é da competência deles estar fazendo o que eles estão fazendo com a gente.